Oi pessoal, abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Nação colorada, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre Charles Arangues e sobre Yuri Alberto. Eu quero fazer uma leitura sobre a situação envolvendo o Yuri Alberto. A gente vai falar sobre essas duas novelas. Quero trazer aqui o que disse o presidente Alessandro Barcelos e fazer leituras e repercutir com vocês, atualizando e opinando. E assim a gente vai. Vamos lá? Você quer investir em algo que te dê uma rentabilidade maior do que investimentos tradicionais? Você está insatisfeito, está investindo uma grana na Bolsa, poupança, enfim, investimentos tradicionais que não estão dando aquele retorno que você tanto imaginava? Faz o seguinte, meu amigo, chama o pessoal da Golden Token Brasil. Eles vão te ensinar a investir, tem curso para isso e tu pode ter rendimentos de 4% a 8% ao mês. É isso mesmo, meu amigo. Pesquisa aí algumas reportagens sobre Golden Token Brasil, sobre investimento em minérios que crescem demais aqui no Brasil. Crescem demais, com uma rentabilidade muito maior que investimentos tradicionais. Golden Token Brasil é parceiro do canal do Vaguinha, parceiro do Baldass, do César Cidade Dias, é parceiro do Debate Raiz, da Band. Gente, aqui embaixo, Golden Token Brasil, tá? Dá uma conferida ali embaixo nos canais. Chama o Henrique pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui todos os contatos. Pergunta. Um aporte pequeno, você pode fazer um investimento que vai render muito, 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 muito mais que os rendimentos tradicionais. Golden Token Brasil. Presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista, não posso chamar de entrevista coletiva, concedeu entrevista para dois jornalistas que estão lá cobrindo o Internacional em Santiago, no Chile. Rodrigo Oliveira, pela Rádio Gaúcha, e Lucas Colar, independente. Projeto Vozes do Gigante e ele independente. E eu queria fazer um elogio aqui ao Lucas Colar pelo trabalho que ele está realizando lá. Cobertura que é fantástica. Cobertura ao lado do Internacional, trazendo tudo, 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 atualizando a torcida do Internacional sobre tudo que está acontecendo lá. E aí eu abro só uma janelinha aqui para fechar. Tem muita gente que não entende, né? Por que os profissionais, por que os profissionais estão saindo de veículos tradicionais, estão apostando na sua carreira independente? E o Lucas lá é uma vitória de todo mundo. Vitória de todo mundo que está seguindo por esse caminho. Feito o registro, parabéns, Lucas Colar. Via o canal dele, eu acompanhei o que disse o presidente Alessandro Barcelos, especialmente sobre Yuri Alberto e Charles Arangues. Primeiro, sobre Arangues. Ele disse que é o momento de afirmação do Arangues lá na Alemanha, que o Inter, assim como olha para outros jogadores, olha para o mercado, acompanha também a situação do Charles Arangues, mas que não tem absolutamente nada. Que entende o papel da imprensa, e aí agora eu chamo a atenção, e também do empresário na tentativa de valorizar a carreira do seu jogador. Foi o que disse o presidente Alessandro Barcelos. Ponto 1. Depois ele falou também sobre a situação envolvendo Yuri Alberto. E eu sublinho que Arangues e Yuri Alberto possuem o mesmo empresário, André Cury. Tem aí uma pontinha assim, ninguém perguntou sobre o empresário para o presidente, o empresário que cuida da carreira e valoriza e tal. Dando a entender que é o empresário que está deixando vazar as informações sobre o Charles Arangues e que o Inter não tem nada, não tem absolutamente nada. O que eu sei sobre Charles Arangues, e aí eu trago o que eu tenho de informação, é que ele está tentando a liberação lá. O que se ele conseguir, o caminho é o internacional, porque há um acordo verbal. O empresário está dizendo isso, ele disse para mim isso, o André Cury, e para outros, para valorizar o Arangues. Bom, pode ser. O presidente também acha que é isso. Então, situação do Charles Arangues em stand-by, porque está difícil a liberação dele lá na Alemanha. E sobre Yuri Alberto, o presidente disse o seguinte, olha, o nosso projeto, o projeto do Inter, ele é muito maior do que o projeto de um ano de um jogador de futebol, do que ter um jogador por um ano. Yuri Alberto, que é um jogador que teve passagem aqui, marcante e tal. E se der, deu. Se não der, o Inter segue sua vida, segue o seu projeto. Mas ele disse o seguinte, olha, o Inter monitora do verbo monitorar no presente. O Inter monitora essa situação e admite que o Inter tem um limite do verbo ter no presente. Não é que tinha um limite, não. O Inter tem o seu limite. O Inter não desistiu ainda do Yuri Alberto. É a sensação que eu tenho. Mas não estava fechado com o Corinthians? A sensação que eu tenho é que o Internacional está na moita, esperando. Deu algum problema com algum jogador lá? O que eu tenho de informação também é de que Ivan e Mantuan estão se acertando com o Zenit e que vão se acertar com o Zenit. É uma informação diferente que tem, por exemplo, Leonardo Meneghetti, que trouxe que o Mantuan não se acertaria. A informação que eu tenho é que já há um encaminhamento de acerto. Só que negociar com o Russo é complicado. Daqui a pouco tem um desacerto aqui no pagamento de uma comissão para o empresário. Pode pintar alguma coisa diferente. Enquanto não houver um anúncio oficial, o que a gente tem é Yuri Alberto está próximo do Corinthians. Estar próximo do Corinthians é um pouco diferente de estar fechado com o Corinthians. Mas eu também achei aí na manifestação do presidente Alessandro Barcelos uma certa mágoa e aí confirma todas as informações que a gente tem com o jogador e o staff do jogador. Jeremias Werneck, por exemplo, traz uma informação em seu canal JW Jeremias Werneck no YouTube que dá conta de que o Inter está incomodado com a situação porque o Yuri Alberto não respondeu o Internacional. O Inter fez proposta antes do Corinthians e não obteve retorno. Enfim, o presidente falou sobre os dois. Não é nada definitivo, conclusivo, mas ele atualizou o noticiário sobre essas duas novelas. Arangues e Yuri Alberto. Aí vocês vão me perguntar, mas ainda tem chance se o Yuri, eu respondo, acho difícil. Arangues, acho mais viável. Mas também depois do que aconteceu com o empresário do Yuri Alberto, eu estou achando que vai ficar mais difícil ainda. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, tchau.